Já ouviu falar naquela frase Tá tão quente que dá pra fritar um ovo na rua? Pois é, aqui em Las Vegas é tão quente Que a gente acha que isso pode realmente acontecer Nós estamos aqui na nossa rua Aqui na casa do PokerDoc Vou fazer o teste dia de caçadores de mitos Aqui pra vocês, tá? Vamos lá! Tá ficando branco mesmo, velho Vai cinco minutos que a gente tá aqui E parece que frita mesmo o negócio Olha só 15 minutos depois Não dá pra comer, mas temos um ovo frito, senhores O clima aqui em Las Vegas tá ameno Tá fresquinho Tá gostoso de ficar na rua Fritinho